Olha só, o recadinho agora, a informação é pra você aposentado e pensionista, 7h42. Agora atenção, você que é segurado e recebe aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. O INSS divulgou o calendário de pagamentos para 2023, mas também emitiu alerta sobre golpes por telefone e pela internet. As informações são da Kelly Martins. Os beneficiários que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença podem conferir as datas de pagamento em 2023. O calendário já foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e deve ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado. São mais de 37 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no país. Em Três Lagoas, de acordo com o órgão federal, há 18 mil segurados. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Beneficiários com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Os valores já serão pagos com reajuste do salário mínimo para o próximo ano. E como consultar? O beneficiário precisa estar atento ao número final do seu cartão. Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão. Para quem recebe o benefício já há algum tempo, de acordo com o INSS, vale a data que habitualmente recebe todo ano. Lembrando que os depósitos são interrompidos em finais de semana, feriados nacionais e datas em que os bancos não operam. Ao mesmo tempo em que o INSS divulgou o calendário, também emitiu um alerta sobre golpes que prejudicam aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Isso não é de hoje. A prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões. A gerente do INSS conta que os golpistas entram em contato com o segurado e alegam que a pessoa teria direito a receber valores atrasados da Previdência Social. Eu acho importante a gente ressaltar que o INSS não liga para ninguém não existe essa história de fazer depósito prévio para liberar dinheiro. Então isso é fraude. Infelizmente as pessoas acabam caindo na boa fé e esses golpistas vêm aplicando na população. Então o INSS não entra em contato com ninguém via telefone. O INSS não vai na residência de ninguém. Nós temos uma única exceção que a gente faz visita quando a pessoa pede para a prova de vida maior de 80 anos. Então pode-se solicitar a visita domiciliar. Mas primeiro a pessoa pede a visita para depois nós irmos na residência. Então o INSS por conta própria não vai na casa de ninguém, não liga para ninguém. Não existe isso de revisão com depósito prévio de valores para liberação de valores. Para evitar cair em golpes envolvendo o INSS é importante ficar atento às dicas. Mantenha sempre atualizados os seus dados de contato, como telefone, e-mail e endereço. Caso alguém faça qualquer comunicação pedindo dados ou fotos em nome do INSS, não atenda a solicitação, desligue a ligação e bloqueie o contato. INSS e bancos nunca entram em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pedem o envio de fotos de documentos.